Hello gente, começando mais um vlog aqui no canal e esse vlog tá diferente porque é o vlog da viagem Tô gravando aqui em casa ainda, enquanto me resta tempo que depois vai ser uma correria Eu tô com medo de não conseguir gravar a introdução direitinho desse vídeo lá no aeroporto Hoje estamos indo para... eu falo estamos porque eu estou indo com três meninas maravilhosas Que é a Paloma, a Su e a Nath lá pra Foz e Paraguai A gente vai dar uma esticadinha ali no Paraguai A convite da Funtrip, vou deixar o arroba deles aqui e dos outros parceiros, enfim Eu tô muito animada, primeira viagem... não, minha segunda viagem é um trabalho assim né, com tudo pago e tudo mais E aí eu vou mostrando tudo pra vocês de como vai ser esses dias por lá Vai ter dicas de Paraguai gente, de comprinhas, vai ter muita coisa interessante nesse vlog Então já fiquem aí, eu não sei se ele vai ser dividido em duas partes ou uma Eu vou contando, vocês vão ver aí na legenda, enfim, no título Então a minha ideia é que fique um vídeo só, bem elaborado né Então é isso, já estou pronta aqui, vou mostrar meu look de aeroporto pra vocês Como tem que gravar gente, eu tô indo mais arrumadinha No normal eu nem iria com maquiagem pro aeroporto Porque eu não gosto de nada pegando no meu rosto enquanto eu tô viajando Mas esse é um look mais conf, tá calor em São Paulo, tô passando calor? Tô Mas o aeroporto é gelado e o voo também E eu queria levar uma calça jeans, então eu já tô indo com ela no corpo Tô indo com essa bag da Zara aqui na cor preta Junto com esse cropped aqui da C&A Ele é super gostosinho gente, eu adoro esse cropped De acessórios, coloquei acessórios bem básicos Já adiantei um babyliss aqui no meu cabelo pra ajudar aí Ah, nos pés eu estou indo de Nike, no meu arfoque Porque eu vou usar bastante ele lá na viagem Porque ele combina com tudo esse tênis né gente Então eu optei já levar ele no pé, porque ele é bem pesadão sabe Tudo que é pesado a gente vai no corpo já no avião Mas é isso gente, eu acho que eu peguei tudo Fiz o vídeo de mala pra vocês, quem perdeu Vou ver se eu lembro de deixar linkado aqui pra vocês Que eu fiz de organizando a mala E aí eu mostrei como eu faço a lista Com dicas né, assim Eu adoro organizar a mala, fazer a mala Meu problema é desfazer a mala gente Eu detesto desfazer a mala Mas enfim, agora bora lá que a Pá Falou uma hora próximo de mim Então ela vai passar aqui pra me buscar e daqui a gente vai lá pra Guarulhos Que tá dando 55 minutos de Osasco Olha que maravilha Gente, uma paradinha no Starbucks pra deixar uns dinheiros né Vou deixar o arroba da Fá aqui pra vocês seguirem ela Vou deixar aqui Que agora eu não vou lembrar de nada né A vó me falou uma família É, mas eu coloco aí pra... A edição, coloca aí a edição Porque sou eu mesma Carinho do futuro Carinho do futuro, coloca aí E aí eu pedi Eu vou mostrar pra vocês depois o valor pra vocês saberem de tudo Turo, vou mostrar todos os valores O meu foi um frappuccino 19,50 E o teu foi Pegou mais água né Uma água Uma água A água não foi cara A gente pensou que ia pagar 20 reais numa água Eu vou fazer um pouco 40,50 40,50 E o meu foi um... Eu não lembro o valor agora Cadê a minha notinha pra mostrar pra vocês Acho que apitou alguma coisa Não, mas ele chama Ah, ele chama Eu peguei uma bebida diferente É morango com maracujá Refrescante Deu 20,50 E o coração foi um... Foi um soquinho no coração 13 reais Meu Deus Um coração é 13 reais, gente Mas se você vai numa padaria da esquina É 13 reais Vixe, amiga Você tá contra a luz Mas tá bonita a imagem Uma hora vai pegar eu Sobre a sua câmera E você pega a minha Beleza É a mesma coisa É a mesma A gente pode compartilhar os vídeos Gente, as meninas... O restante do grupo chegou A Paula você já conhece A Nath Vou deixar o arroba dela A Su Maravilhosa A gente já tá aqui Do nosso portão Que ainda não saiu Ou deve ter saído, né? A gente não olhou mais Vamos dar uma olhadinha A menina acabou de ser assaltada Já tá Gente, no final a nossa alimentação ficou mais barata Do que aqui Não, eu peguei uma água de 11 reais Pelas contas 14,00 Não, não fala não Que dói, dói Olha aqui Não, juro Olha aqui R$11,00 a... R$11,00 a espinha Deu piada Gente, a gente chegou à conclusão E aí fica de dica Não sei se a gente... Não sei se viram os valores da gente Nossa gente, eu tô toda lascada Mas enfim A maquiagem já foi pro Umbra A maquiagem já virou de centavos Meus centavos Maquiagem de centavos E aí eu acho que quando passa do raio-x pra cá É mais caro do que lá dentro Eu acho, cheguei a essa conclusão Enfim, comi antes do raio-x É isso É essa a dica de hoje Gente, acabamos de chegar aqui no hotel Vou colocar o arroba deles aqui pra vocês verem Na verdade é um resort Olha que linda a entrada Gente, amiga, tô chocada Passada com que dinheiro? A gente merece A gente merece? Trabalhamos tanto, né? Vocês não tem ideia quanto a gente trabalha Gente, já chegamos aqui no resort que vamos ficar E deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho do quarto Que é assim, sério Perfeito Eu tô ansiosa pra ver a vista Porque ele tá bem assim pra piscina, sabe? Aqui, ó A gente tem duas camas A gente vai poder dormir assim, ó Abertas E aí aqui, ó Duas camas Deve ser queen, eu acho Aí tem um ar ali, condicionado Aí aqui é a entradinha, ó Tá vendo? Aqui já é a porta entrada Aí tem frigobar, cofre Pra você pendurar as roupas aqui Olha que graça Gente Sempre que você tem uma cartinha me esperando no hotel É verdade, né? A bancadinha aqui Que vai ser do nosso trabalho, né? Que a gente vai Deixar no computador Se maquiar E tem duas cadeiras certinhas Nossa, isso aqui vai salvar a vida Pra se arrumar E aí aqui fica algumas coisas também Pra gente guardar Tipo o sapato, igual a Nath fez ali Pegar as coxas sem fazer frio Mas tá muito quente O banheiro Muito espaçoso Super novinho, gente Tipo assim, tudo parece que foi reformado essa semana, sabe? Olha isso Uma duchinha ali Tem um negocinho ali As toalhas O secador E aí aqui, vindo aqui Temos o ar, né? Que eu já falei pra vocês E lá fora Que é a coisa mais linda assim de noite É que aqui vocês não vão conseguir ver Mas é muito lindo E aí ali fica a parte de alimentação Aqui tem tudo, tá? Tem café, almoço, janta E a piscina Que a gente vai aproveitar amanhã E aí eu mostro pra vocês mais E é isso O tour, gente É bem espaçoso o quarto O banheiro, enfim E aí agora a gente vai se ajeitar aqui pra descer pra comer Porque nós estamos com fome depois da viagem, né? Aeroporto canso E é isso Tem pão fresco Olha Nossa, gente Vocês já comeram? Eu? Gente, olha isso aqui, véi Faz 10 minutos que chegamos Faz 10 minutos que a gente chegou É eu, né, gente? É eu É eu, é o quê? A gente vai ter uma forma de casar por casa É o quê? É o quê? É o quê? Eu acho que tem uma cama de casa Gente, já estávamos arrumando pra ir tomar café Já coloquei o biquíni Passei protetor Já separei meu lookinho E aí eu só voltar a passar uma make no rosto E já descer pra piscina Algo rápido É isso Olha que lindo aqui Aqui é o caminho pra ir lá pro restaurante Pra tomar o café da manhã Gente, olha isso Que perfeição Aqui é um pãozinho com doce de leite Bolo de chocolate Aqui eu fiz um pãozinho com frios E aqui eu já comi que era um pão com... Salsicha Por exemplo Chegamos No shopping Chegamos na parte boa, gente Agora comprar, né? Aqui, nossa As meninas Já chegamos aqui no Paraguai No shopping China Que é o nosso parceiro dessa viagem É aqui que eu vou mostrar tudinho pra vocês Já chegamos aqui primeiramente no setor de beleza E eu tô assim Ai, meu Deus Na melhor parte, né, gente? A parte que a gente gosta De maquiagem Vocês sabem Tem bastante coisa da Misoze Tem bastante coisa da Misoze Ela é aqui do Paraguai Então tem muito produtinho Talvez algum produtinho Que você não veja online no Brasil, né? Em São Paulo Então você encontra aqui, né? Olha que legal Tem batom Olha a parte, gente De hidratantes Skincare Vamos ver alguns valores A gente paga O valor que a gente tem que olhar É sempre esse aqui, tá? O mais barato Que é o Tax Free É o valor que a gente vai pagar O dólar Tá tudo em dólar Então aí vocês convertem Hoje o dólar tá aqui 5,30 Então você pega esse valor E multiplica pelo valor de 5,30 Mas como eu sou legal Vou deixar algumas conversões aí pra vocês De alguns produtos tipo Mais interessantes aí, enfim Aí vocês já fazem a conversão e tal Mas é esse o dólar de hoje E ele varia muito Por exemplo, em dezembro tava 5,70 Hoje é um dia muito bom pra vir fazer compra E tá bem cheinho assim A rua, enfim Gente, olha a parte da Victoria's Secret A Su tá pirando aqui Eu e a Su já estamos fazendo conversão Olha que lindo Qual que é esse, Su? Esse é o Body Vanilla Olha que lindo Nossa, deve ser muito cheiroso Eu gosto Nossa, muito cheiroso Esse tá 15 dólares? 16 16 dólares Aí tem uns, gente Que é assim, né? Mais barato porque não tem brilho Cheiros, ó Tem um de 10,95 Aqui, ó Velvet Petals Tem alguns que tá em promoção, tá vendo? 8,90 Uns kitzinhos Olha que legal Pra dar de presente 44 Ah, e aqui embaixo tem aquele perfume bem famoso O Angel Que é 67,50 Ó, gente Produtinho da Revlon 8,50 Tá muito bom esse valor De verdade, gente Que é esse valor que a gente paga Esse aqui é aquele tratamento capilar deles De 10 benefícios Ó, gente Aqui é a parte da Trans O Gloss Shine 15,95 Tem muito produto legal Vamos ver aqui Aquino Gente, esse produtinho aqui, ó O shampoo e condicionador desse combo aqui Ele é maravilhoso Tá 18 dólares Ó, aqui temos o Miss Dior Que ele é bem famoso Também tá na promoção de 87,90 dólares E ali tem o Jador também Que ele é bem famoso Tá 68 Tax Free Lembrando sempre, né, gente O valor Vou tentar filmar vlog E fazer stories Se aparecer meu celular aí Vocês não se importam, tá? Aqui temos o La Vie da Lancome Tá 79,50 E o maior, tá, gente Esse aqui é o valor, ó Esse aqui é o meu favorito, gente Que eu tenho Que o Gil até me deu de presente, ó Do maior pro menor Tá 82,50 O mesmo 71 E o outro 45,50 E olha que lindinho Esse Minis Aqui Um combozinho Produtinho das Trans O Night Spa Que é bem famoso 28,50 E o NET Mask Né, desculpa 26 E tem outros produtinhos Aqui também, ó Somos mortas Nossa Nem fala Nem sei A gente só pela jacuzzi Só uma jacuzzi Pra resolver nossos problemas hoje Relaxar Problemas, né Nossos problemas Compras Watch me for problems Watch me for problems Morta com farofa Voltando Outras Gravei o possível pra vocês Mas tem um destaque Que eu vou deixar no meu Instagram Com mais dicas E aí vocês acessem por lá Porque assim, gente Estou destruída É muito pouco Tem que comprar muita coisa Tem muita coisa Vocês não estão entendendo A foto É um palhaço A Natália já está testando O mimo dela ali Ai, gente Beleza Eu estou editando o vídeo Melhor coisa A caixinha está aí Pra mostrar? A minha caixinha Depois eu mostro as companhias As companhias todo mundo É... Não sei se elas vão fazer vídeo Mas aí eu mostro qualquer coisa Vamos nos spoilers Pra vocês Vou mostrar no vídeo de compras, né Mas já estou aqui configurando O iPhone novo Depois eu mostro com mais detalhes Pra vocês Eu peguei o 13 Pro De 256 Bom dia, gente Hoje Sexta-feira por aqui E temos aí Alguns lugares pra conhecer Nós vamos lá na Cataratas Eu já fui Mas faz tanto tempo Que vale de novo a ida, né E também vamos no Blue Park Que é aquele parque aquático Comentei até com vocês Organizando a mala por lá E aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Lá quando chegar nas Cataratas Eu vejo os valores Pra ir mostrando pra vocês Mas no final desse vídeo Eu vou fazer um copilado De assuntos importantes De cada lugar que eu estou visitando Pra ficar mais fácil E mais consolidado pra vocês Deixa eu mostrar meu lookinho agora Ó, o meu lookito das Cataratas Bem verãozão Porque lá é mais quente Aqui tá muito quente esses dias também Foi aquele cropped que eu mostrei pra vocês Que eu comprei lá na Hinder Acho que foi na Hinder nessa cor laranjinha E a bermuda Trouxe ela pra passear aqui em Foz também Nos pés estou com essa rasteirinha nova Que eu até mostrei pra vocês lá no vídeo de mala Que ela, acho que é Glow Store no nome da loja Eu achei que ficou lindo, ó Com o look E coloquei alguns acessórios assim Mas é isso A Nashi tá ali terminando de se arrumar E é isso Chegamos Chegamos O blog do blog O menino tá aqui, ó Gente, olha que lindo Gente, olha que lindo É aberto Jogar na tarefa Eu queria ali, ó Mas tudo bem Aqui também tá lindo Gente, que legal Agora a gente tá aqui no ônibus E ele leva a gente até a Catarata São 14km de extensão até lá E aí a gente pega esse ônibus Que tem dois andares Que você consegue ver assim Um caminho todo Muito verde Coisa mais linda Vamos começar a trilha agora E a gente se vê lá no final Estamos já na metade do caminho, gente Chegando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estamos no Google Park Agora viemos aqui num shopping Perto do hotel Dar uma passeadinha Cadê a Su? A Su Gente, mas tava tendo uma promoção muito boa Numa loja ali atrás 50% off em chutes Que linda Bom dia, gente Último dia Esse lugar E esse lugar é maravilhoso Já estamos nos ajeitando Que a gente vai descer pra tomar o último café Maravilhoso também E é isso Deixa eu terminar de me arrumar Já estamos aqui no aeroporto Mortas Cansadistas Mas estou muito feliz Indo embora Estou aqui esperando o voo Estou um pouquinho atrasada, eu acho De volta A realidade, gente Já estou aqui Editando esse vlog E vim finalizar com vocês Tentei passar o máximo possível de informação no vlog Mas como eu tinha que produzir conteúdo pro Instagram também Foi um pouco difícil conciliar os dois Então quem quiser mais informações de valores Os lugares que eu visitei Coisas mais específicas Tá tudo lá no destaque do meu Instagram, tá bom? As comprinhas já estão ali Pra elas serem filmadas Vai ser o vídeo de quinta Eu vou gravar junto com outras comprinhas do mês Enfim, porque foram poucas as comprinhas Então acho que fazer um vídeo só disso Não vai, sei lá Dar 3, 4 minutos de vídeo Então eu resolvi juntar com o vídeo de compras do mês E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado da viagem Voltei aqui pra finalizar mesmo Estou aqui ainda, ó Começando o meu dia E é isso Até mais